Bom dia, vamos começar mais um vlog diretamente da Itália, da Veneza pra vocês Hoje é o nosso segundo dia de viagem e a gente pretendia começar o dia super, super cedo Mas não foi o que rolou, a gente acordou um pouco mais tarde hoje Afinal, já é muito cansado de toda a viagem Então a gente deu uma descansada a mais hoje Então agora a gente tá saindo e vamos fazer tudo hoje Todos os pontos turísticos da vida hoje Sério, gente, olha isso durante o dia Esse é o nosso hotel Esse aqui, grandão Essa é a Veneza Durante o dia, a gente vai pegar o barco pra atravessar A gente olha pra Piazza San Marco Nossa, amor, que lugar incrível, cara Chegamos na parte mais turística, eu acho Aqui é a Piazza San Marcos Ai, olha as máscaras de Veneza Temos que a gente tem que pesquisar essa estátua aqui O que será que é? Todo mundo tirando foto A gente acabou de subir uma pontezinha E olha isso Esse que é o passeio de gôndola Olha esse lugar, gente Olha É tipo uma vielinha Tipo um riozinho Um canal Numa vielinha É tudo muito Parece de mentira Parece tudo muito cenário A gente já vai fazer o passeio de gôndola Aqui mesmo A gente já chegou Ah, já vamos Nossa, o cara quase cai dando água Eita A gente vai entrar aqui Na gôndola O cara tá preparando pra gente 80 euros pros dois 30 minutos de passeio Gente, entramos na gôndola Só nós dois Eu achei que ia uma galera junto Que tem Você pode dividir a gôndola, né Com mais pessoas Mas só vai a gente Que romântico Dá uma estação, ó Dá uma estação de barco aqui, ó E o gondoleiro tá aqui Gente, que demais Sério Olha isso O gondoleiro tem que abaixar Pra passar pela ponte Porque ele vai de pé remando, né Amor, é a ponte do amor Gente, olha essa cena Não parece de mentira Não parece filme Eu falei que é a ponte do amor Não, essa é a ponte dos suspiros Aqui é um castelo E aqui é uma prisão E essa ponte era quando o cara ia ser preso Então era a última vez que ele via Tipo, a vida O dia E aí ele suspirava antes de ser preso Olha aqui a prisão Que bizarro Gente, a arquitetura desse lugar Eu estudava isso nas aulas de história E parece que, tipo, é mentira, cara Amor Tá feliz? Muito Gente, sério Eu não quero que esse passeio acabe nunca mais Amor Olha o que eu achei muito engraçado Não sei você Tem coisas que, teoricamente, não eram pra ser bonitas Tipo, roupa pendurada Na sacada Mas sei lá Isso tudo que tá fazendo o clima, não é? Tipo, é muito louco É isso aí Não tem explicação de ser tão lindo Não tem Vocês não tem noção do que é estar aqui Tipo, é muito surreal Ai, acabou, amor Acabou Acabou o nosso passeio A gente foi na gôndola Daniele Gôndola Daniele O cara foi gente boa Ele não cantava Não cantava Ah, eu achei até bom Acho bom Vai que ele canta mal, né? E ele explicou algumas coisas Tipo, ai, aqui é a prisão Aqui é isso Aqui é aquilo Foi legal Gostei do cara Gostei do gondoleiro Olha, a gente passou embaixo dessa pontezinha Eu acho que esse daqui é um táxi Acabou de chegar Dá uma olhada Esse é um táxi E gente, aquele que eu falei Que era o castelo Onde Atravessa a ponte dos suspiros O castelo, na verdade É um palácio, né? Que chama Palácio do Cali E ele tem um museu Museu de San Marco Custa 20 euros por pessoa Pra entrar No museu E pelo que eu li na internet Você consegue atravessar a ponte dos suspiros Aquela que eu mostrei pra vocês Eu não sei se vale a pena entrar Mas, como a gente tá com o dia apertado Pra fazer várias coisas E o lado de fora já é tão lindo Tão incrível Olha esse lugar Que a gente, tipo, não vai entrar Olha isso aqui, ó Isso aqui é do lado de fora Do palácio do Cali Aqui é tudo muito perto Ali já é a Piazza San Marco Que já já a gente vai E aqui onde a gente tava É o palácio do Cali Que dá pra você entrar Dá pra subir ali, ó A gente não vai entrar Mas aqui Tem essa torre Que é conhecida como Torre Veneziana Mas o nome dela mesmo É Campanale Campanale de San Marco Que fica na Praça San Marco Então é essa torre gigante A gente vai ver pra subir São 8 euros por pessoa Mas ela tem uma visão panorâmica Lá de cima 360 graus E acho que é uma das Não sei se é a coisa mais alta Aqui de Veneza Mas a gente não viu nada alto Aqui Até algumas torres altas Tipo Mas a gente vai poder subir aqui E tem uma visão bem legal De lá de cima Nossa senhora Caraca, velho Meu Deus do céu O que que é isso? Meu Deus do céu Meu Deus Deste lado Água lá no fundo Água do outro lado O que você tem a dizer sobre isso? Obrigado O Leandro tá até chorando de emoção Porque a gente acabou de receber a notícia De que acharam o notebook dele no avião Obrigado A mala ainda não acharam Vão achar Mas o notebook já acharam O almoço E a gente aqui em cima Nesse momento Olha o sino Amor, toca o sino aí Todo mundo vai ficar surdo Gente, eu fui no banheiro Por que que eu não levei a câmera? Sério É a segunda vez dessa viagem Que eu entrei no banheiro errado De banheiro masculino Você sobe a escada Aí tem duas portas E aí não tem nada escrito Aí tem duas máscaras de Veneza As duas são duradas Uma de uma beira até de homem Não, uma é redonda E uma é triangular Aí eu não faço Eu vou empurrar ao entrar Aí eu fiquei tipo Mano, dunidunitê Aí eu entrei É triangular Aí eu entrei Fiz, nossa Na hora eu pensei Nossa, que banheiro lindo Queria estar com a câmera Aí eu olhei Tinha o Mictório Aí eu saí Fui lavar a mão A torneira Ela faz um V Assim E aí Tá tipo Tá escrito em italiano O que que você tem que fazer, né Aí peguei o sabonete Aí coloquei a mão Num negócio assim Em vez de sair água Sai o ar Sabe ar de secar a mão Naquela força Naquela pessoa Meu sabonete Olha, a gente tá nesse restaurante Chama Quadrino Ele fica aqui na Piazza San Marco A gente ia comer lá fora Que tem várias mesinhas No sol Mó gostosinho Só que aí a gente se tocou Por que as pessoas lá fora Só tomam um café E elas não comem Por quê? Porque as gaivotas Atacam quem tá com comida A gente viu várias pessoas Passando com o lanche na mão E a gaivota vem e ataca E todo mundo começa a gritar E a gente falou Acho melhor comer do lado de dentro E assim, a gente tem várias indicações de restaurantes pra comer por aqui Mas o que a gente viu é Os restaurantes fecham às duas e meia Já são quase duas horas Se a gente fosse rodar pra achar um restaurante Não ia rolar Então a gente louca pra comer aqui mesmo Porque depois a gente continua visitando aqui perto E aí depois a gente vai passear mais Olha que bonitinho o restaurante Só tem a gente aqui, ó Nesses lugares Mó, vamos tirar uma fotinho aqui Meu, eu devia ter deixado a câmera ligada Porque a hora que a pizza chegou Eu fiz assim, ó Olha isso Uma pizza pra mim E uma pizza pro Leandro Marguerita Nossa, gente A primeira pizza que a gente vai comer aqui na Itália E essa é a Itália É na mão Nossa, quentinha E a gente vai tomar vinho em todos os restaurantes Minha meta dessa viagem Porque depois a dieta volta, né, gente A partir de hoje a gente vai guardar as folhas Pra colocar lá na nossa garrafa de folhas em casa Olha o queijo É o queijo, é o queijo Nossa, muito bom Cada pizza 16 euros Então deu 32 cada Água Aí teve o vinho Que foi 24 euros a garrafa Meia garrafa 61 euros o total Esse não é o restaurante mais barato, obviamente Porque a gente tá bem na praça Na Piazza San Marco Bom, a gente acabou de comer Naquele restaurante ali E ó, estamos aqui na Piazza San Marco E olha a Basílica aqui no fundo Mano, os pássaros aqui As gaivotas e as pombas Passam dando uns rasantes em você Sério, eu não sei como elas não acertam E às vezes elas acertam quando elas querem pegar comida Olha, estamos aqui em frente A Basílica A gente vai ver se dá pra entrar agora Mas gente, olha só Não é pintura, é mosaico, né É de pedrinhas Meu, olha só tudo Olha essa arquitetura Olha esse lugar Olha tudo isso É muito sensacional No foto, no vídeo Já diz aqui Não pode tirar foto Não pode fazer vídeo Nada Então Vou entrar Não vou poder filmar Mas eu conto a experiência De entrar lá pra vocês Além de não poder filmar Também não pode entrar com mochila Então antes de entrar Eles mandaram a gente vir aqui E ó Cale es basso Aqui, segundo a porta direita Pra deixar a mochila Pelo que eu entendi Nossas impressões Só de entrar Os dois já ficaram assim Dá um repetir Dá, dá um É gigante É lindo O teto alto pra caramba, né Muito alto o teto Dourado Com muitos desenhos Muitas Nossa, é lindo É de mosaico Que eu não tomei E o mármore, né O mármore fossa Tem mármore vermelho Vários tons de mármore Várias coisas em mármore Muito linda Tem algumas partes Que você não consegue acessar de graça Que a gente entrou de graça Gente, aqui tudo tá sendo tão maravilhoso Que é difícil de descrever E mesmo que eu pudesse filmar lá dentro pra vocês Vocês não iam ter noção do tamanho do negócio Não é a mesma coisa Assim como o passeio de gôndola Não é a mesma coisa vir no vídeo E vivenciar aquilo Paradinha pra mais uma comida, gente O esquema aqui Não é comer nas ruas principais Entra nas vielinhas Se perde E acha um lugarzinho pra comer O Leandro queria tomar um café Ele pediu um café Eu pedi um cappuccino Olha o tamanho Deste cappuccino Olha o tamanho do cafezinho do Leandro E ele pediu uma panna cotta Ai meu Deus Bom, pedimos a conta O café custou R$2,50 O cappuccino R$5,00 E o doce R$8,50 O Leandro falou que o café lá onde a gente almoçou Custava R$7,50 Então olha a diferença de preço aqui Aqui uma fatia de pizza custava R$5,00 Lá não era uma fatia, né? Era uma pizza Mas é bem mais barato aqui Gente, aí você tá andando Você se perde, entra numa rua Entra na outra, dá de cara numa ponte Onde passam as gôndolas O Leandro tá ali, ó Eu vou tirar foto aqui nessa ponte Aí eu desci essa rua Ali tem mais uma ruelinha Muito fofa Aí aqui tem esse pierzinho Gente, dá pra descer ali Tira foto ali Que lugar maravilhoso Às vezes você pode pegar um rondoleiro muito louco Que balança até você gritar Olha aí, ó Gente, esse lugar é um labirinto Quando você acha que não tem saída Você vai entrando pra umas ruas Olha isso aqui Aí a gente sai no meio de uma avenida A gente chegou numa escadaria aqui E umas ruas cheias de lojas Olha isso Meu Deus Que lugar incrível Gente, em cima da ponte Olha, gente Essa é a ponte Que a gente tava ali em cima E aí tem dos dois lados, né? Desse lado e do lado de lá Bem turístico assim, ó Cheio de gôndolas Cheio de barcos Cheio de lojas e restaurantes Bem, bem movimentado Mais movimentado do que os outros lugares Que a gente tava Não, tirando a praça São de São Marcos, né? Mas Tudo bem movimentado nessas partes Aí você entra nas ruazinhas Vazio Ninguém Só a gente Começou a topos indo bem aqui onde a gente tá Eu não sei onde a gente tá A gente tá ali, ó Ali é a ponte de Rio Alto Aquela ali, ó Que a gente desce aqui no meio E a gente veio comer o quê? Um crepe de Nutella E comprar uma garrafinha pequenininha de vinho Olha que delícia Esse é o nosso Que ele acabou de rechear Gente, acabei de fazer comprinhas Na Fé Forrá Porque, como vocês viram no vlog anterior Eu tenho mais maquiagens nessa viagem Então, comprei algumas coisas pra eu poder usar aqui Hoje, no caso, eu tô só de base o dia inteiro, sem nada A sorte é que eu tô com cílios, né, gente? Então, eu fico com uma... Olha isso Meu Deus Que coisa mais maravilhosa Esse chocolate Fizemos algumas comprinhas pra Leandro Né, amor? Agora você tem algumas roupinhas? A gente parou pra jantar num restaurante Que, tipo, sei lá A gente foi andando nas ruas Olhando o cardápio na porta E entramos A gente vai comer e daqui a gente vai pro hotel Pedimos um vinho branco Eu pedi um espaguete ao pesto Colombeco Bianco E o Leandro pediu um em outro De gorgonzola Quanto deu a conta, amor? Deu 40 euros 40 euros Dois pratos E uma garrafa de vinho Que se foi Eu não tô filmando a minha cara Porque depois de tomar uma garrafa de vinho A minha cara sem maquiagem ainda Por cima não tá das melhores O que aconteceu com essas maquiagens, amor? Pois é, agora eu tenho novas Amanhã eu estarei maquiada Gente, a gente acabou de encontrar com a Carol Pinheiro e com o Arthur Eu não vloguei pra vocês, mas eu fiz stories A gente encontrou com eles ontem Na verdade a gente saiu pra jantar com eles ontem Aí hoje não, né? Hoje cada um por si Era nosso único dia em Venezes Acabamos de jantar Estamos seguindo o GPS pra ir Pro estação de barco Pra ir pro hotel Aí o Leandro olha pro lado Num restaurante de vidro E fala Mano, olha quem tá ali A Carol e o Arthur Aí a gente deu tchau Assim, aí a gente entrou Cumprimentou com eles Eles também estavam saindo do restaurante Tipo, qual a chance Da gente se encontrar por uma casa? Foi muito legal Olha isso A gente tá andando Sério Aqui, ó Aqui é a água A gente vai atravessar uma ponte Mano, que bizarro Só tem nós na rua Parece, a noite Fato sobre Veneza Não tem como não se perder aqui Gente, a gente acabou de voltar pro hotel E olha só Que legal Eles deixaram um bilhetinho Eles deixaram esse pequeno presente Que no caso É uma garrafa de champanhe Ih, já tá quente E este docinho Fofos O Hilton Gente, muito fofos Voltamos Nossa, amor O que que é isso? Ovinho bateu Não sei o que acontece com a câmera Toda vez que eu começo a gravar aqui no hotel Ó Lá no quarto dá ruim E o que que eu vou fazer agora? Tomar banho de banheira Eu queria finalizar o vlog por aqui E agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando Deixem seu joinha no vídeo Amanhã nós vamos para Verona Vamos embora aqui O Benito aqui tá maravilhoso A mesma roupa, molecote Não, agora tem roupas novas Agora eu tenho Comprei a cueca de Flaminho Comprou mesmo Pronto Eu não posso Minha cueca de Flaminho Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo Que já é amanhã Falou Tchau Tchau